O cara quebrou já, quebrou já, quebrou já Tá onde? O cara tá lá em cima de Factory de Adap Ô, ele tá com um novo personagem Chegado, tô meu amigo Qual é a Bacti que falou? Ele matou nosso amigo, ele? Ele matou nosso amigo Cai com o cara aí, minha parceira Cai com o cara muito doido Acho que ele ia fingir ser pobre Aí ele viu que eu era malandro Aí ele começou a falar um negócio lá que trocou de roupa Que não sei o que Eu acho que ele ia pedir presente pra mim, rapaziada Que que cês acham? Ele queria dar um de malandro ou não? Vê o vídeo e comenta no comentário aí Pelo amor de Deus, rapaziada Me segue aí no YouTube aí, mano Se inscreve nesse canal, boladão aí Bora pegar 2 milhão de inscritos, beleza? Amor de não, compartilha pro teu amigo lá Mano, se você quiser ver esses vídeos aí Ao vivo que eu gravo, mano Só pra você me seguir na boia, beleza? Amor de não, rapaziada Um beijo Do ouro royale essa camiseta aí, mano? Uhum Caraca, mano Como é que cê vê pra conseguir essa camiseta aí? É muito caro? Ah, eu acho que é muito bonita Pô, ela é muito bonita Eu queria ela, mano Como é que eu faço pra pegar ela no ouro royale? Minha mãe, é só girar? É só girar ela que eu consigo, maninho? Não tô te ouvindo não, mano Fala mais alto, maninho Não tô te ouvindo A mochila tá a peça sua, hein? Tu gostou da mochila, mano? Eu gostei Da calça também, pô Peguei de graça, mano É, evento Deu um evento aí, pô Que deu de graça Muito bonita, né, mano? Tu começa a jogar há pouco tempo, é? Não, já joga três Três anos? E como é que tu tem essa roupinha feia aí, cara? Ai, minha cindinha de doze Fé não, fé não Fé não Essas que bonita aí que cê tem Não Pode falar a fé mesmo Eu jogo a cindinha É o que, meu mano? A minha mochilinha Do cobra Caraca, topa essa mochila do cobra aí, mano Tropa Ele tá tentando me enganar Fingindo que é pobre, rapaziada Vamos tentar trular ele, rapaziada Nossa, quer uma doze? Eu tenho espaço de doze e pés Não, não Tá tudo bem, mano Olha o cara lá, ó Matei o cara aí, mano Eu pensei que ele ia parar na pedra Ele continuou correndo, cê viu? Caraca, eu tô engemado, hein? Tô nada, nem tenho roupa Aham, tá aí, Angelica Ah, vou matar ele Fica aí, fica aí que eu vou matar ele aqui, ó Muito feio ele, muito feio Não sabe nem camperar Não tem uma boa, não Ai, que isso Tomei só um É bom Boa, meu mano Não, boa Relaxa, eu vou te curar Valeu Ó, o cara tá vindo direita Acho que eu ia deixar você morrer Deitou até lá do... Vai fazer a amizade ou vai a gente só? Boa, boa Amizade, meu amiguinho É, fazer a dancinha do cobra, né? Simbolizar a amizade É, simbolizando Aí, tu tem muita skin, hein, cara? Oh Mas por que tu bota essa roupa aí, sendo que tu tem skin pra caramba? É porque o meu jogo focou Ah Trocou de personagem sozinho, pô Ah, trocou de personagem, entendi Nossa, eu já ia matar ela, por reflexo O amigo morreu feiamente Olha lá, luteando a amiguinha Luteando a amiguinha, coitado Ih, eu tô com medo dela, viu? Escondeu na pedra ali Se ela te matar aqui, relaxa, pô Daqui a pouco eu mato ela, se ela te matar Como que cê tá? Grossa e MP5, mano Eu gosto de jogar de barret, mano, tá ligado? Se tu tiver barret aí, vai lá comigo aí que vai dar bom Ah, eu tenho barret não Mas eu tenho rolandinha Tô falando ali ali na cidade com o probate Hum Bora então Opa, tem cara com a guarita Guarita, tem cara com a guarita? Tem Cadê? Ele não dá a cara Ah, guarita Na guarita 105 Se ele levantar, ele toma na cara Não levanta Não tá querendo renderizar Ai Que merda Bora pegar esse cretino Caraca, eu quero Quem é que tá atirando lá? Nosso amigo Vem comigo, você confia? Confio Mataram ele, mataram ele Matou esse... Ué? Ele se matou, ele tacou o granado O meu domino Ué, ué Foi granada não, mano Ele se matou Ele se matou com granada Parece um bom Tu viu, mano? Eu vi, mano Caraca, um suicídio na minha frente, mano Bora lá pra Pochinox, mano Suícido na minha frente, mano Só vi o corpinho dele caindo Tu é? Vem comigo aí, mano Vem comigo aí, mano Vem comigo aí, meu parceiro O cara virou atelador Depois que eu fiz com o amigo dele Tem muito capa nele Morreu Morreu Morreu? Quem foi que matou ele? Ah, foi o seu amigo Tem cara aqui, tem cara aqui Amigo 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 bom, matador Ó o barretizona aqui, ó Boa, libera pra mim Tá aqui, ó Aê, tô muito bom, garoto Da onde você tá tomando tiro? Lá em cima O cara quebrou o gel, quebrou o gel, quebrou o gel Tá onde? Vai bater, o cara vai ter que pular É mesmo, né? O que eu tô fazendo aqui? Vamos, vamos meter o pé Vamos lá em Pochinox, na maquininha de venda Bora Ah não, o garoto vai tampar, eu acho Quantas coisas você tem? Quinze Tentei o cara aqui em cima Matou ele ou? Matei, matei Só que tem mais um, ele vai curar Ele caiu aqui embaixo, mano É burrão Vou pegar a op dele O cara caiu pro lado errado, tropinha É, é Ó o meu dele aqui No meio da cara Vou tentar matar ele, eu sinto o meu topo Já matei? O cara só tinha dois gelos, mano Meu Deus, que merda O amigo dele não pulou não, né? Não, pô Eu matei um e o amigo dele tava aqui embaixo Desceu e morreu Ah, velho Tomou um só na cara Ah, meu Deus do céu, né? Não tem uma bala o cara, velho Como assim, cara? Ih, não dá pra ir em Pochinox aqui, não Nossa, até um kitzinho Porque senão eu tô mentindo de AW pra buscar Dô pra aí pra tu Quero bala Vê se não tem bala aí, procura aí Tem não Caraca Quero dar boiá, hein, maninho Acho que tem cara na guarida Vamos pegar essa casa aérea Que de repente sempre tem uma balinha de vez em quando Na casa aérea, tá ligado? Na balinha de alta Aí em Vimanzá Sempre tem uma balinha ou outra É Verdade também É verdade Vamos ficar aqui ou vamos reposicionar? Vamos descer aqui Vimanzá Pra tu tá pegando a bala Enquanto eu não reposiciono aqui, tá ligado? Por aqui também vai dar bom Vimanzá que tá safe, tá ligado? Vimanzá que é o buracão da treta É, mas é só nós jogar safe Pera, cê tá com a moeda aí, né? Eu tô Vale no bagulho de trocar aí, ó Tô com 300 munições de... Quanto de munição de alvo cê tem? Sete Vou encontrar um drone Isso aqui é uma barret Não dá uma barret aí Beleuza Beleuza Vou pegando... Vou pegando bala, mano Se eu não tiver a bala de bate, tô lascado Ó o cara aqui Tem bala Parada Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, me desculpa Ai Boa É aqui, ó Amigo dele tá aqui, tá correndo Vai dar conta do amigo dele? Amigo dele, metendo a pela Eu tô caçando gel, cara Olha lá Ah, acabou a bala Ai, eu tô tomando tiro Não sei da onde Por isso, né? Tá bom Ah, já era Boa, boa, boa Agora na tua mão Vai, vai, né? Tá até sacanagem Cadê é? Ai, vem pra cá Cadê esse cara, mano? Cadê,田 e? Cadê, cloud é louco a cara tem mais gelo mano eu confia eu também confio será que nós vai dar um boazinho agora eu acho o bala aqui ó é o o o o o Pega a visão, pega a visão Oiiiii Oi a tropa Hi Rá Bravo Tropinha, conseguimos dar o boiá em Tropinha Eita, sem bate Bagulho doido Tu me confiou e nós deu o boiá Tamo junto é nóis. É isso, Tropinha Tchau, tchau.